Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Estamos dando continuidade a esse especial Legião Urbana pra gente relembrar Renato Russo, 20 anos da morte do Renato e hoje é exatamente a data, 11 de outubro de 2016 exatos 20 anos atrás foi aquele dia triste pra gente quem tem assim, por volta dos seus 30 anos um pouquinho mais deve se lembrar o que você estava fazendo quando soube que o Renato tinha morrido foi um dia triste, pesado e o convidado de hoje aqui é o Dado Vila-Lobos Isso aí guitarrista da Legião e a ideia é a gente bater um papo aqui sobre a discografia da Legião Urbana pegar aqui, do primeiro até uma outra estação, falando sobre cada um, as ideias Primeiro, enfim, relembrando o Renato, realmente foi um dia triste, horrível é muito difícil de, enfim acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida passei muito tempo chorando e, mas, é isso, é parte, parte da vida, a perda, a morte faz parte da vivência, enfim mas, e ali se encerrou justamente o momento em que realmente a banda acabou e a gente ficou restrito a isso aí a nossa discografia que é essa que você trouxe aí sobre o que, o qual a gente vai falar agora Só, já que você tocou nesse assunto, qual foi a última vez que você viu o Renato? Ah, foi muito triste, foi horrível Foi um pouco tempo antes? Foi um pouco tempo antes Eu escrevi no meu livro, inclusive tipo, ele estava realmente, eu tinha falado com ele no telefone, sei lá, alguns meses antes um mês talvez, um mês e meio, dois meses antes e eu tinha indicado para ele fazer a última entrevista, eu acho que ele deu para o Ricardo Alexandre que eu acho que ele estava no Estadão, alguma coisa assim, aqui o Vale A gente estava meio estremecido por conta das mixagens e da produção do A Tempestade e aí, enfim, a gente lançou o disco, o disco foi para a rua e logo depois ele partiu mas, enfim, foi uma grande surpresa um grande choque, na verdade, para mim é a última vez que eu ouvi e que ele realmente estava já partindo, né então, aquilo foi... porque eu sempre acreditei muito na ciência, sabe eu sou diabético e até os anos 30 os caras morriam e quando inventaram insulina, não sei o que lá, sintetizaram esse negócio e o diabético passou a ter a sua sobrevida, né e a gente brincava que nós éramos os éticos da banda eu era diabético e ele é aidético então, é... falei, ah... e sempre acreditando muito, então, no lance da ciência, né acompanhando todos os... como chamam? as pesquisas daqueles coquetéis dos antivirais, aquelas coisas todas, né e ele foi realmente dos últimos que partiu, né por conta dessa questão, né foi... dos últimos mesmo mas, enfim, é... o legado está aí e é essa a nossa banda e é o que a gente produziu ao longo desses mais de... vamos falar de 83 a 96 então, são 13 anos em que a gente... é... quando eu me lembro de estar na casa dele fazendo Teorema, por exemplo Petróleo do Futuro e tal é... no quarto dele ou no Brasília Radio Center é isso, é o primeiro disco foi o que a gente começou é que a gente está falando Teorema, Petróleo do Futuro está aqui Legião Urbana que, inclusive, ganhou um relançamento fantástico é... aquele segundo disco foi incrível que... eu até fiz um vídeo no canal e eu comentei, pô... parece lançamento de banda gringa com... com... faixas extras que os fãs estavam querendo escutar não ficou no... pra usar uma música da Legião não ficou no mais do mesmo, né foi realmente muita coisa diferente gravação ao vivo, demo é... foi o que motivou a gente na verdade a estar nesse momento é... é... fazendo essa excursão pra relembrar esse disco e comemorar os 30 anos desse disco e... de você ver que ali foi onde... como... você percebe como tudo aconteceu como tudo surgiu como a banda estava aprendendo a tocar aquelas músicas a fazer aquelas músicas, né e... eu acho que isso fica bem claro, né nesse... nesse disco edição extraordinária dos 30 anos, né e... você estava em Brasília receber a ligação vamos gravar um disco inteiro no Rio de Janeiro, né é... o que que passou assim na cabeça de vocês garotos e... é... não... primeiro a gente em 83 novembro de 83 graças aos paralamas aquela história toda da demo não sei o que lá e tal chega o convite lá do Jorge Davidson fala assim não... morava aqui uma demo mas pra fazer um disco então a gente fez a demo e a demo começou a dar tudo errado na demo, sabe o... 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 o Marcelo Susserkin chegou pro Jorge Deniz e falou cara, essa banda é uma merda isso aí é uma bosta isso aí não vai pra lugar nenhum eu tô fora dessa merda aqui tá, e o Jorge acreditando chamou o... o RIC ferreira Que era o cara que produzia Raul Que é um cara incrível Que tinha lá o Pedal Steel E as coisas dele Mas que também não tinha sintonia com o pós-punk Que a gente estava vivendo O punk, o pós-punk, essa banda Que a gente era, Brasília Realmente eu tinha 18 anos de idade 18 não, eu tinha Era 18 18 para 19 Aí nada deu certo A gente partiu O Mairton me contou Isso um dia que eu estava já debruçado Na secretária lá do Jorge Pedindo a minha passagem de volta para casa E ele falou, não cara, calma Vamos conversar E a gente teve essa conversa E tudo se resolveu E seis meses depois a gente estava Gravando esse disco com o Zé Emílio Rondô Que é um grande cara Que praticamente implorou para Produzir o disco Bateu na IMA e falou Que ela produzir essa banda É que sou eu Porque não tinha ninguém E ele entendia mesmo Do riscado Do que a gente estava fazendo E falando Ana Maria Baiana A mulher dele também Enfim Que era uma grande amiga Uma grande parceira Que entendia o que a gente queria fazer Uma grande amiga do Renato O Renato um grande interlocutor Nesse sentido Foi um grande Um cara que realmente Resolveu o meio de campo E tal da coisa toda E a gente chegou e gravou E foi isso que aconteceu E o Bonfá se estressou com o Rondô Teve um momento O Bonfá também se estressa com as pessoas Você tem que entender ele Já me estressei com ele Ele se estressa comigo É uma coisa normal Mas ele é uma peça fundamental Nessa história toda Ele é o cara que fez essa coisa acontecer também Mas o estresse com o Rondô Foi resolvido rapidamente O Renato um grande Um grande cara de frente Assim de chegar O filme retrata Foi lá no carro E fica Já o terceiro produtor É, estava chovendo Estava chovendo muito Numa terça-feira Na noite Ela falou Não, por favor Não abandona a gente Tem que terminar isso Era isso E ainda bem que ele ficou Porque esse disco realmente É muito simbólico Muito importante Tem uma grande força Os discos da Legião De um modo geral São muito assim Cada disco tem uma marca Muito forte A gente vai falar Mas é verdade Eu li que esse disco Ia se chamar Revoluções por Minuto É, tinha essa história Mas aí tinha o RPM Mas seis meses depois Que saiu do RPM Então É, mas o RPM A gente já tinha tocado com eles A gente já Tocado A gente já conhecia o RPM Nas noites de São Paulo De 83 para 84 Ali a gente já tinha E eu acho que o Renato Tinha uma história com o Paulo Também Uma história que eu digo De se falarem De trocarem correspondência E tudo mais Os dois muito fãs de rock É, de rock Beatles Essas coisas Os caras que se amavam em rock Muito, né E esse disco saiu perto do Rock in Rio Logo depois do Rock in Rio E a impressão que eu tenho Eu comprei esse disco quando saiu Minha avó me deu Tinha cinco, seis anos de idade Eu tenho Eu fiz um vídeo no dia que você fez 50 anos Que foi uma Eu fiz o meu top five pessoal de discos da Legião Urbana Que eu conto essas histórias mais pessoais Minhas Mas o disco acabou que no início Acho que ele ficou um pouco escondido Até por conta do Rock in Rio Mas depois ele aconteceu Será, estourou, tudo O que eu acho que foi Uma sincronicidade dessas coisas Que realmente tinham que acontecer O Rock in Rio em janeiro de 85 Cara, foi um negócio que derrubou Barreiras Dentro dos meios de comunicação Da TV, das rádios e tal E de um gineguinho Começar a absorver o Rock O mundo como ele Era naquele momento, cara Que era o Rock, né Você tinha o Queen Você tinha o Whitesnake Quem mais ACDC ACDC, Iron Maiden Yes Yes Até o James Taylor Sei lá, enfim O que for Era uma Uma linguagem E o país se redemocratou Democratizando, na verdade A gente querendo o Tancredo Mas entrou o Sarney Mas aí Fazia parte desse grande 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 mudança astrológica E de vida desse país Novos ares Vamos respirar novas Novas emoções Vamos tirar aquele negócio da ditadura Daqueles anos 70 Chega Ninguém aguenta mais Tortura Derruba Tira esse milico Esse Figueiredo E vão pra frente E tal Então a ideia Era essa E o Rock in Rio Foi um marco nesse sentido De repente ter aberto As portas As comportas Dos meios de comunicação Pra poderem entender O que era isso aqui O Legião Urbana O RPM Paralamas Fez um show maravilhoso Lá Que também foi Decisivo Pra isso tudo acontecer Eles tocando óculos No Jornal Nacional No Jornal das Onze Aquilo foi lindo Foi tipo Eu vendo assim Meus heróis Ali no palco Eu assistindo Uma TVzinha De 14 polegadas Em Brasília Preto e branco E aquilo foi decisivo Definitivamente Pra gente sair Então Se aquilo aconteceu Em janeiro Eu em abril Estava entrando No meu carro Indo pro Rio Pra Pra viver Essa coisa toda Quando eu conversei Com o Guto Goff Ele Sobre o primeiro disco Do Barão Vermelho Eu perguntei Você sabia Se isso ia dar certo Ele Pô Não tenho dúvida Porque o disco é muito bom Tinha certeza Que a banda Ia acontecer depois disso Vocês tiveram A mesma O mesmo pensamento É O Guto é um cara sagaz Realmente Aquele disco Com o maior abandonado Sei lá O que for Que ela Podia nascer feliz Grandes hits Eu tava lá No show do Barão Em 83 No autódromo de Brasília E via Pô Aquilo ali era foda Mas eu não Eu não Eu sou um cara Muito autocrítico Um cara muito Não tinha certeza De absolutamente nada Até hoje Eu não tenho certeza De nada Eu não tenho resposta Pra nada Eu fico ali Esperando E a gente vivia momentos Assim Obscuros também E tal Mas A gente acreditava Éramos muito jovens Fazendo assim Pô Me amarra E fazer esse som Aqui E aí O que interessa É isso É o que eu tô fazendo Aqui E esse som A gente gravou Um disco Tem o selo da EMI Ali Pô Tá lindo Tipo assim Cara Que maravilha Gravadora dos Beatles É tipo Tá lindo E a gente fez o que a gente queria Do jeito que a gente O que aconteceu Aconteceu do jeito que tinha que ser E a gente fazendo aquilo Então O que viesse Depois era Era simplesmente Lucro Assim O que viesse Seria lindo Mas foi muito bom Depois do Rock in Rio Tudo aconteceu A música tocou no rádio Ah é o Jerry Adriano Cantando aquela música Não, não É o Renato Russo A Legião Urbana Não sei o que Aí vai Faz Chacrinha Vai faz Perdidos na Noite Fazer aquelas coisas todas Bom Então vamos partir pro segundo É o 2 É Eu tenho uma cópia autografada Desse disco Que eu consegui Num antiquário Uma rádio Que vocês deixaram lá Autografado pelos 4 Esses discos Que eu estou mostrando Foram reeditados Acho que uns 4 anos atrás É E o melhor Melhor Eu imagino 180 gramas E eu tenho alguns antigos Mas E esse disco Foi o disco Que eu pessoalmente Me apaixonei mesmo Pela Legião Urbana A última música Do primeiro É Por Enquanto Que é uma sonoridade Bem Diferente Do E parecer que Ouvindo os discos Em sequência Parece que por enquanto Está sinalizando 2 Um pouco pela É É É engraçado Porque pra mim Por enquanto É uma coisa Muito mais assim Tipo Craft VR Tipo Bateria eletrônica Só synths E Todo eletrônico E que ele está dizendo ali Estamos indo de volta Pra casa Tipo Passou isso aqui Estava ali no Rio Há meses E tal Fazendo aquilo tudo E E aí a gente voltou pra casa Pra Brasília Era aquilo que E meio que era um compasso de espera Um negócio de por enquanto E as estações que mudam O tempo que passa E que mais o que Realmente Termina Assim É que a gente está voltando de volta Estamos voltando pra casa Que a sua casa É o seu Realmente Onde há o conforto Onde há Né É o seu ninho A sua casa A sua vida Que está ali E não era aquilo ali Né E essa ideia É muito boa E é uma música linda Que o Renato fez ali No final Na verdade Fez no estúdio No estúdio Lá Finalmente Daquela coisa louca Que estava acontecendo Que a gente estava Tentando entender Eu pelo menos Tentando entender O que realmente Estava por vir Mas aí vem o dois Aí o dois Na verdade O Renato Já muito ciente Do que a gente Queria E viria A ser Né Ele é um filósofo Suicida Louco Chegou assim Não A gente vai ser Vamos fazer isso E vamos fazer aquilo Aquilo outro Antes da gente entrar Nas gravações Desse disco Ao longo do ano De 85 A gente já no Rio A gente ensaiava No estúdio Toque Que era o estúdio Chico Batera Que era o maluco Que tocava bateria Com o Chico Buac Lá em Botafogo Lá em Botafogo A gente foi lá Eu me lembro De a gente fazer Andréa Doria Por exemplo Nesse estúdio A gente já pensando O segundo disco E num determinado momento O Renato me dá uma fita cassete Que era só músicas de violão Acústicas de Paul McCartney Que era o Every Night Do primeiro disco dele Aí tinha Cat Stevens Que eu já conhecia Claro Mas é Tipo Moonshadow Aquelas coisas Do Cat Stevens E E os caras tocando violão Basicamente músicas estruturadas Em cima De violão Falei Pô Músicas lindas Realmente lindas E que daí isso Entraria aqui Nesse A gente não Passaria mais a ser Uma banda punk É Isso que eu ia perguntar Essa mudança de sonoridade Que foi algo muito É Mas se você percebe Tem ali A coisa de tempo perdido Não E aí Aí ele fez Uma cartilha O Renato fez uma cartilha Ok Esse disco Depois que a gente Já tinha preparado O repertório Já tinha entrado Em ação Gravando Ele chegou aí Escreveu a cartilha Bom O disco vai ser assim Ele abre com o Daniel Na cova dos leões Aí Daniel Começa com O cara Buscando Começa com a Internacional Socialista Tem um trechinho De será É Aí é um trechinho De será Não sei o que lá E pá E tem Entra Daniel É Entra Daniel E E aí vai A gente fez Quase sem querer A gente fez André Adora Daniel quase sem querer É O Krillikon Canvas O Krillikon Canvas Que é tipo Da Kyo Adoro Eduardo e Mônica Eu acho que era a única música Que já estava Então Eduardo e Mônica É Porque fábrica A gente refez Ela toda É Plantas embaixo do aquário A gente também fez Metrópole Metrópole era uma coisa Também que a gente Refez e fez Juntos E aí termina Com índios Que é aquela O tema do Clube da Criança Junkie Índios? Não É Não tinha uma história desse Do Clube da Criança Junkie? O Renato falava que eu era o presidente Do Clube da Criança Junkie Mas É Era Brasília Nos anos 80 Mas Aí foi uma grande A gente fez o disco E tivemos a ajuda Do Savala Carlos Savala Era o engenheiro de som Dos Paralamas Que acabou Que Fez um som pra gente também E E o Renato Colou nele Porque Savala era um cara Que tinha uma discografia Incrível na casa dele Das bandas de rock Dos anos 60 70 e tal E ele tinha uma conexão Com o Renato também Beatle Manírico Também Bababai E entendia muito De De rock Né Tinha gravado Roberto Erasmo Esses caras Tinha uma grande Vida no rock Ali Então Ele foi chamado Pra trabalhar Junto com a gente E foi ótimo Enfim As coisas foram acontecendo E E aí o disco Pá Foi E aí termina com Índios Quem me dera Ao menos uma vez Desde Volta do Ouro Que entrei aqui Eu quis o perigo E até sangrei Sozinho Falei assim Cara Que que é isso Cara Aí 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 foi isso Aí terminou Aí eu realmente Percebi que A gente tinha chegado Em algum lugar Definitivo Na Na cultura musical Popular Do país Quando eu Estava indo visitar O Savala Ele morava Em Vargem Grande E eu vi Um senhor Bem velhinho Com rádio De pilha Enquanto eu Estava entrando Na casa do Savala Ele passou Na minha frente Ouvindo um rádio De pilha Ele era quase Um agricultor Assim Um cara Realmente Do povo Ouvindo aquela Música Que estava tocando Em uma rádio AM Ele ouvindo Índios Aí eu olhei E falei assim É A gente Chegou em algum lugar Nesse país Era para ser duplo Esse disco Aliás o Renato Dizia que até Segunda Guarda É o disco A gente da legião É Sempre seria um duplo Mitologia Intuição Mas é porque Isso aqui Saiu em pleno Plano Cruzado O país quebrado Assim Tipo Quebrado Que nem hoje A gente está quebrado Tipo A gente teve Uma ditadura militar Que está Até hoje Levando O país Nessas condições Até hoje Mas naquele momento Era 1986 Planos econômicos Para resolver A hiperinflação Enfim Então As pessoas não teriam dinheiro Para comprar esse disco Entendi Ninguém tinha dinheiro Para comprar um disco Quiçá Dois Seria o dobro Do preço Então eu falo assim Não, não, não Não tem essa É uma música Que ficou de fora Porque no copo Era Juízo Final Juízo Final Nelson Cavaquinho Que é linda A música Nossa versão Incrível Maravilhosa Então eu vou te fazer Uma pergunta Que pelo menos Uma vez por semana Alguém me faz No canal Vocês lançaram A edição especial Do primeiro Com disco Bônus Tudo É É uma ideia Vocês pegarem Cada disco Da Legião E fazer algo parecido Como as bandas Lá fora fazem É Seria claro Acho que no dois Merece essa questão toda Mas assim Se começar Aí vai fazer a excursão A gente não vai parar Nunca mais De tocar ao vivo Entendeu E ficar comemorando Não sei o que lá As coisas todas É Não, mas às vezes Não precisa fazer a turnê É, não precisa É Eu acho que sim Eu acho que esse aí Merece ver Lá o Material O material Porque com certeza É Juízo final Merece Tá Fora gravações Ao vivo É E outras coisas De programas São coisas É Bom, enfim Aí chegamos no Que país é esse É O que aconteceu No que país é esse É O Renato tava bolado Porque Depois do dois A gente não tava conseguindo Fazer músicas novas Entendeu E pra fazer um disco novo E não sei o que lá E aí ele tava vendo Que o Capital Inicial Tava lançando as músicas Do aborto Que eram as músicas dele Não sei o que lá Capital Inicial Blá 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 Aí ele falou assim E aí E aí eu comecei a falar assim Na boa A gente vendeu Disco de platina Do dois Vamos renegociar Esse contrato com esses caras E essa gravadora Aí eu fui atrás Eu e Negrete Começamos a percorrer Escritórios de advogados E tal Assim A gente precisa De alguma Ajuda Resolver essa questão E aí seria o nosso terceiro disco O último do contrato Não sei o que lá E como a gente fazer Aí a gente chegou Então nessa condição Renato falou Cara não Vamos gravar as músicas do aborto Eu falei Pô que maravilha Tipo as músicas Quando a gente tinha 16 anos Eu ficava lá vendo o aborto Tocar e cantar Ah vamos Pô que maneiro Vamos gravar TED Conexão Que país é esse Que mais Que tem isso aqui Ah química Aí depois do começo A gente fez lá A nossa versão Que era A música era Anúncio de refrigerante Sentado embaixo do bloco Sem ter nada o que fazer Olhando as meninas Que passam Virou É Como é que é Depois do começo mesmo É Vamos 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 abrir as janelas Não como é que é Pega aí Vamos Vamos É Vamos deixar as janelas abertas Deixar o equilíbrio Ir embora Cair como um saxofone Na calçada Amarrar um fio de cobre No pesco Ficou aquela loucura Deus Deus Somos todos ateus E aí Falei Ah pô que maneiro Aí veio química Pô vamos gravar química Para lama Tinha gravado Tinha Aí eu sei Eu sei faroeste caboclo Como é que foi a gravação faroeste Foi rápido Já com a música Demorou alguns dias Alguns dias mesmo Talvez dois Três dias Que a gente gravou em duas etapas A parte acústica Depois a parte elétrica E depois colou Na fita de De duas polegadas De duas polegadas Mesmo Saca Foi Eu tinha E aí cara Era assim Para a gente se livrar Da gravadora E assinar um novo contrato A ideia era essa Eu tinha sete Oito anos de idade Mas eu Colecionava discos Só pedia discos De presente Uma coisa que me chamou a atenção Apesar de tão novo Foi Isso para mim Significou prestígio Que vocês tinham Porque É um Um encarte É Pô Não é Qualquer artista Que tem uma Coisa Com essa qualidade Ah e a história é boa E tem essas histórias aqui A gente tocando no teatro Os desenhos do Bonfaz Os desenhos do Bonfaz É Tem todo mundo aqui A gente em Brasília A gente tinha feito um show No teatro Nacional Lá na sala Vila-Lobos E tal Aqui A história do Bonfaz Ah esse aqui sou eu Que eu ia embora E tal Falei não Não pode ir embora Aqui né Muito maneiro É lembra uma outra estação Até o É Mas é Mas justamente Uma outra estação É a volta Para cá Para esse lugar A história de nossas vidas Exatamente E uma coisa Que me chamava a atenção Que eu me lembrei agora Quando eu era moleque Eu ouvia aqui Eu falei Pô o Dado está com o olho roxo Será que ele brigou com alguém Ah não Isso é defeito da foto Sempre me chamou a atenção Aí agora eu ouvi Eu falei Pô Não não Isso aqui era Nas paineiras Tipo ali na E hoje em dia Eu vou lá Toda semana Várias vezes Pedalando E eu Me reencontrei lá O Esse disco Foram acho que Duas semanas de gravação Duas de mixagem Foi uma coisa rápida Foi muito rápido Porque o repertório É pá Já conhecia aquilo lá E vocês faziam Os célebres Torneios de estúdio Rolê de estúdio Era incrível Estúdio 1 da EMI Ali na Barreto 151 Que agora virou Um prédio residencial Mas era um estúdio grande Então a gente botava Essas tapadeiras Tipo Que tinha uma janela No meio E que virava rede A gente marcava A quadra Com fita crepe E aí a grande Grande dupla Era eu e Negrete Mas a Negrete A gente era imbatível Aí vinha quem vinha Funcionários E aí começou Todos funcionários Ficava uma fila enorme lá Era uma partida de 15 E aí vai Vai rodando Vai rodando Aí nego Cara Eu acho que eu e Negrete A gente ganhou aquela porra toda Não tinha pra ninguém Renato não jogava? Renato não lembro O Renato apanhou logo De cara Já desistiu Mas a gente jogava Com a bola Dente de leite Mas aquela Que era mais pesadinha A verdadeira Dente de leite Que você comprava Na feira E E aí jogamos Cara Enquanto rolava A mixagem Foram duas semanas De mixagem A mixagem Ficava rolando lá A gente tava lá Jogando vôlei O vôlei de estúdio A gente defendeu Essa modalidade Que deveria estar Agora na Olimpíada Na Olimpíada Se for Essa era uma dupla Atrás de uma tapadeira Dessa O cara não via Quando o cara ia subir E E fazia Eu era o levantador Do Negrete O Renato Russo Ficou decepcionado Quando descobriu Que o Morris Jogava basquete De amor E tudo Renato E você tá falando Do Negrete Ele não está aqui Nessa capa Porque foi o disco Da saída dele Ele saiu E ao contrário Do Que País é esse Que você Que foram duas semanas De gravação Dois de mixagem Vocês acho que ficaram Dezesseis meses No estúdio Pra gravar Quatro estações Um ano É Pelo menos um ano Será a capa aqui E esse disco É impressionante Porque é um disco Que vocês Mudaram tudo É um disco Mais lírico Cheio de referências Ao Budismo A Bíblia Não sei mais o que E eu acho Que é o maior sucesso Da carreira da Legião Em termos de vendagem Eu acho que sim Foi realmente Grandes canções Vocês começaram A tocar em estádio Quer dizer Já tava tocando No Que País é esse Teve o Mané Garris Então por isso Que depois do evento O Mané Garris Que a gente Tive aquele problemaço lá A gente saiu De cena Dos palcos E falou Vamos fazer um novo disco Que era o primeiro disco Do novo contrato Entendeu? A gente assinou Um contrato novo Ganhamos luvas Sei lá o que mais Ok Vamos 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 fazer um disco novo A gravadora disponibilizou Os estúdios pra gente E aí os estúdios Entraram em reforma Foi uma loucura A gente gravando Com cheiro de cola E a coisa toda E Renato Sempre falando Cara Tô com muita dificuldade De fazer letras E tal E tal E tal E tal Então a gente Começou a fazer Os temas Então começa Com atentos E aquele Chutando a porta É Mas se pensa Que era uma música Assim Ok A música é assim Então Nem a melodia A gente foi gravando As estruturas Das canções Dos temas musicais Aí veio Depois de há tempos Aí é foto Aí vem A gente tava Vendo a novela Das oito Tava passando A novela Caralho A última novela Que eu vi Brasil Vale tudo Vale tudo Vale tudo Odette Hoytman Quem matou Odette Hoytman E tudo E aí tinha uma música Da Tracy Chapman Que era Fast Cars Mas que era o tema Eu acho que não é Fast Cars Não É uma letra Da Tracy Chapman Baby Can I Hold Baby Can I Hold Baby Can I Hold Saca E aí veio Aí veio Pais e filhos Ah o tema é esse Ah tem essa parte B aqui Essa ponte A parte B Ah o refrão é esse Saca aí Foi Ok ok Aí vem Aí vem Feedback Song Era um metal Aí quando o sol Eu lembro A gente fez em um outro estúdio A gente vinha preparando Um negócio Aquela coisinha O ré Descendo As sétima E tal Eu era um lobisoma juvenil Eu fiz a linha do Batam 65, duas trilhas Aí o Renato veio com Monte Castelo A história do Aí Maurício, que era esse menino Lá de Do Rio Grande do Sul, de Santa Maria Aí veio Meninos e Meninas Ah, que legal Foi a primeira vez que ele fala O Renato falou, cara, bota a trilha Na novela do Pantanal Não bota na Globo, cara Bota na manchete, sei lá, SBT Porque era grande novela Aí os caras botaram na novela da Globo Rainha das Catas Uma novela ruim da Globo Quando na verdade tinha que ter botado em Pantanal Porque ia arrebentar E o Renato ligado na porra da novela Ele gostava do Pantanal, você escreveu no livro Mas não Aí o pessoal da gravadora botou na novela da Globo Um erro crasso Não deu nada Porra do negócio Essas sete cidades Era tipo Tila, né? A Bob Tila É Muita All I really wanna know Era do Os Birds, né? The Birds O Renato Russo falou aqui O Bob Tila Era pra ser mais The Birds E menos Sex Pistols Sim, mas ficou, né? Esse disco Ficou E aí termina com Se Fiquei, né? E Se Fiquei foi tipo Essa gravação Lembro bem que a gente tava no estúdio 2 Porque a gente ficava registrando, né? Então éramos só 3 Porque a gente perdeu o Negrete Um instrumento pra fazer a música, né? Então o que que aconteceu? Eu tava na guitarra O Renato no baixo E o Bonfá na bateria E eles estavam Reformando o estúdio E tava um puta cheiro de cola Do caralho no estúdio E a gente já Tipo, louco de cola E ia fazer Enfim, aquela sequência Não quero baixar Fá, Fá Susteninha do Sol Aí, enfim A gente tava bolando essa coisa toda Não tinha letra Não tinha melodia Não tinha nada E aí o Bonfá começou a passar mal Falei Cara, eu não aguento mais Eu tenho que ir embora Essa cola tá meio Falei Não, mais um take só Então é assim Pá E aí ele gravou a bateria Aí ele foi embora E depois a gente ficou Montando a música Em cima do track Da bateria dele E aí você pode perceber, cara Que as viradas Não encaixam com as mudanças Do negócio Porque não rolou, entendeu? É, essa foi a última música Que eu ouvi a Legião tocar Que foi Eu fui aos 3 shows Do Metropolitan E foi a última música Do terceiro show Ah, a gente tocou Mal eu poderia imaginar Que ia ser minha Despedida da Legião Urbana É, uma música linda Uma música incrível Também Bom, e depois Vem um disco Do que muita gente diz Que é o disco Progressivo da Legião Que é o 5 É É Tá conversando com Nosso amigo Arthur da P.E.V. Ele me diz que esse É o disco predileto dele Da Legião Urbana É Tem coisas incríveis aí E é um disco A capa, né? Já chama atenção Esse negócio em relevo Que na época a gravadora Não queria fazer Que era muito caro O relevo em dourado Não sei o que E é o disco Meio que do plano Collor Ou seja, o Brasil Tava quebrado De novo É A gente vive Essa sucessão De desgovernos E de quebradeira Né? Esse abismo Que nunca chega E que O abismo Cujo seu fim Nunca chega É Fausto Fawcett Né? O desconceitual Praticamente Assim Eu acho que é o mais Assim fechado Da Legião Na minha opinião É E a gente vê Veja o Renato Já HIV positivo Né? É E ele Muito a fim De De traduzir O que estava Se vivendo No momento Né? E era realmente A derrocada De um De um governo Do primeiro Presidente eleito Nesse país Pelo povo O povo elegeu O Collor Povo brasileiro Vamos pensar Melhor Em quem você Vai botar na cédula Em quem você Vai apontar Né? Porque a gente Está vivendo isso De novo Digamos assim Né? Um novo processo De impeachment Essas coisas todas Vocês não viram? Botou no Tinha assim Aquela mulher E tinha lá O mordomo Ali embaixo Não? Né? Na foto? É na O vice Na U Na eletrônica Tem, né? Ok Mas Independente disso É porque a gente Volta Nos assuntos Né? É Vinte e tantos Anos atrás Quase uma geração Atrás Né? Vinte e cinco anos Tá fazendo Vinte e cinco anos E o Renato Ele começou a namorar O Scott Né? É Ele já tinha largado Ele eu acho Foi na turnê Da Scott Exatamente Exatamente Em 1990 Em 1991 E a gente entrou Para fazer esse disco E o Maírton Bahia Já era diretor artístico Da Poligrã Da Poligrã Gravador concorrente Mas a gente Ele A gente Foi gravar à noite Isso aí Num lugar na Barra Que era perto Da onde o Maírton Trabalhava No Estúdio Mega E aí ele A gente começou a fazer Né? Esses temas Um pouco antes E tal Ao longo dos anos Noventa e um Né? Renato se descobre HIV positivo Em Noventa Para noventa e um E ali a gente Decide Cara Vamos Manter você ocupado Né? Manter o Renato ocupado Vamos Vamos gravar Vamos fazer músicas Que é o que ele mais Adorava fazer na vida Que era fazer música Estar no estúdio E trabalhando Em cima de Fazer um disco Né? E assim foi E aí O Esse disco Veio com essa Áurea Dos Templários Da Idade Média Love Song É Love Song Que abre Pois não assim Nunca vi Amor Cantiga de amor É Muito louco Né? E aí É E ter essa coisa Da Idade Média Realmente Vivemos na Idade Média Porque tipo É medieval Realmente Pensa Hoje em dia Esses estupros coletivos Essas coisas Isso é Idade Média Essas favelas Essas comunidades Às vezes com o jeito que as pessoas se matam E que morrem de doenças incuráveis Isso é Idade Média Né? Então Revivendo a Idade Média Veio esse disco Com o Love Song E aí vem Tem Teatro dos Vampiros Que né? TV Né? Que fala sobre a televisão Ali estávamos falando de Né? Uma televisão É o Renato fala isso no Acuja É sobre a TV É Acho que estava passando a novela Vambia Na época Ah sim É TV Termina com Come Share My Life Tem um mundo ainda tão complicado Que é uma música mais Levinha Vamos dizer É Mas é ele montando o apartamento Com o namorado Né? Ah agora você vai Que é isso? Vento no litoral Nossa Vento no litoral É tipo E tem Metal contra as nuvens Isso que eu ia perguntar Como é que foi o processo de gravação Porque aquilo é uma opereta É uma opereta A gente ficou 11 minutos gravando E é tudo gravado num take mesmo Ali a gente Outro dia Quando a gente foi fazer Essa coisa do Né? De retomar esse Essa coisa de voltar nos palcos E celebrar os 30 anos Do primeiro disco e tal Eu fui fazer uma matéria no Fantástico Em que tinha um vídeo Da gente É No processo de gravação De metal contra as nuvens E ali eu vi como a gente Realmente era muito focado Determinado no que a gente queria fazer Né? A música vinha assim Assim A salto Tinha esse primeiro pedaço Segundo Aí ela fica pesada Depois volta Aqueles teminhas todos E a gente ali Fazendo tudo Foi incrível Esse vídeo que eu vi Eu tinha esquecido de como A gente no estúdio Era muito focado E perceptivo no que a gente tinha que fazer E como tinha que fazer E tava registrado ali E aí tem Não, tem uma música Que é Montanha Mágica Pra mim é a minha preferida Desse Essa loucura E é muito né Tipo A Montanha Mágica Aí o Renato tinha me dado A versão da Montanha Mágica Do Thomas Mann Em francês E eu li né Hans Castor Plá na montanha E é tipo muito Tem tudo isso aí Nesse disco É muito incrível Curiosamente Ontem eu tava ouvindo O programa que vocês gravaram Pra Rádio Cidade Na época Que tinha estúdio Na cidade Aí uma moça faz a pergunta Ah vocês gravaram um disco Muito leve Não entendi Não sei o que Aí o Renato fala Não, esse é o disco Mais pesado Aí depois você brinca Bom, então homenagem A nossa ouvinte Agora nós vamos Tocar uma música pesadíssima E começa a Montanha Mágica Pô, não É muito pesado Como disse o Ezequiel Neves O Requiem para Este Milênio Já está gravado Ah é, ele falou isso Do Cinco Não sei se foi no release Sim Bom, e depois do Cinco Só mostrar aqui É o disco ao vivo Da Legião Música para acampamentos Que tem músicas De todos os De todas as fases Da Legião É, e Programas de rádio É, tem coisas do Acústico Que depois ganhou Eu acho que tem Primeiro de Julho Primeiro de Julho não Ah não Tem o Canção do Senhor da Guerra Ah, o Senhor da Guerra Exatamente Primeiro de Julho Entrou na Tempestade É Mas vamos Aí a gente vai Para o Descobrindo do Brasil Essa capa aqui Cheia de flores Ou seja, bem diferente Do Cinco Se você Era essa mensagem Que vocês queriam passar Uma coisa mais de esperança Sim, é Mostrar que o Brasil Não era o João Alves E os 300 picaretas Não era o O que a gente Ligava a televisão E via E abria o jornal E lia Enfim Não era aquele Aquela coisa Do Brasil De desgovernos E de abismos E de coisas E tal Não, que era o Brasil Do cara do Correio Da Tia de Lamar Que o Renato fala Na música Descobrindo o Brasil Assim, é o redescobrir o Brasil Vamos falar de coisas mais Mais interessantes Mas não é bem isso que tem aí Enfim É o Renato também Se redescobrindo Depois dos nove Quantos passos são? Dos doze passos Da Vila Serena Do Do alcoolismo E tal Né É uma música que tem Né Vinte e nove O Retorno do Saturno É E tem o hino O Hino Nacional Eu fazendo Vinte e nove anos Lá É Perfeição Hino Nacional E aí tem Perfeição Que é Justo Então é Uma nova versão De Que país é esse Que a gente Hoje em dia toca E é isso aí Vamos celebrar Estupidez humana O nosso país Sua corda de assassinos Covardes Estupradores E ladrões Não é a Cunha Não é Renan Não é Michel Vocês todos Certo? Vocês entendem isso, né? Ok Então um disco Que foi Foi feito Nesse sentido De Ao mesmo tempo É Ter essa denúncia Essa questão De Né Mas ao mesmo tempo Dizer O Brasil não é Não é você Cunha Não são vocês O Brasil Cara É o cara Que tá ali andando Eu ando de bicicleta Todo dia de manhã É Bem cedo Eu ando pelas ruas E vejo o povo Indo trabalhar Um povo limpo Cheiroso Eles tem perfume Eles tomam banho Estão cheirosos Indo pro trabalho Eu vou e subo Ando por essa gente toda É isso Esse disco Era basicamente Pra falar sobre isso Né E foram dois meses De gravação Em tese Um Período curto Né A gente foi Inaugurar um estúdio Né O Discover Ali na Isso Na Marinha Angélica Ali em cima E E A gente tava inaugurando Inaugurando O sistema de Pro Tools Também Que era híbrido Ah Acho que foi o único disco Da Legião Gravado com Pro Tools Acho que Não, não Os outros dois Os outros seguintes também Também A gente inaugurou O sistema Entendi O Pro Tools 3 Que aí A gente gravava Bateria no digital E era um negócio Meio sincado E depois você Enfim E ali a gente Passou Vários e vários Dias e noites Ali E Eu lembro da gente Jogando Programas Eu jogava O Prince of Persia É tão tempo Que você não faz nada No estúdio Ele ficava jogando No computador E o Renato Ficava jogando Mahjong Aquele jogo Chinês Milenar No computador E tal E a gente Passava ali Foi Foram Foi um momento Bem Descontraído Nesse sentido Da gravação Acontecer Até Coro de Crianças Coro de Crianças Ali em Dia Perfeito A música minha É do Renato Linda a música Foda Que ele fala Quase morri A menos de 32 horas Atrás A emenda Acho que é com Love and the After Não quer uma Pancada E o Dia Perfeito Na verdade Foi quando eu dei Para ele O Transformer Do Luiz Que tem lá Perfect Day É dali Tudo meio dali A áurea da música O ambiente da música Vem dali De Perfect Day E tal E que foi incrível Foi Foi realmente Um momento sereno Muita serenidade Entre a gente Ali dentro do estúdio Gravando Teve sítaras Bandolim Bandolim O Renato tocou a sítara Ele disse que se o Brian Jones Tocasse Ele também Poderia tocar Nos barcos Eu acho O bandolim foi você Sim, sim O bandolim era meu Eu tocava o bandolim E assim foi Mas você foi assaltado No dia que tirou essa foto Fui, é Eu tinha acabado De ser assaltado São Cristóvão Tá tranquilo Os caras tinham me roubado Meu bandolim Pegaram Foi É Eu descobri isso Essa semana Estou dando Eu olhei Porra, que sacanagem É Uma foto de Flávio Coker O clipe do Perfeição Também tem essa Vibe Exatamente E toda a arte Do Barrão e do Zerbini Luiz Zerbini Grandes amigos Artistas plásticos Que fizeram essa coisa É, esse foi o primeiro disco da Legião Que eu comprei em CD Que eu me lembro É Até então era LP Era LP E Bom, aí encerramos Só uma pergunta O Gerou uma boa turnê O Descobrimento Brasil Três shows antológicos No Metropolita É, o final Mas era a Copa do Mundo O Renato queria fazer os shows Na época da Copa do Mundo A gente tocou na Copa Falei Cara Cara, eu quero ver o jogo Brasil Camarões Você quer tocar Eu falei Não, é Mas o show do Metropolita Já foi em outubro Não, outubro Outubro foi lindo E o Pelé Estava lá Não, o Pelé Me lembro Dando tchau para o Pelé Você deu Neguinho parou As 10 mil pessoas Estava lá Caralho Tinha acabado de ser campeão Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi No camarim Neguinho gritando Tetra campeão Falei Caralho O que estava acontecendo Cara, o Pelé Estava lá Camarões Eu estava nesses três shows O Gerou ao vivo Como é que se diz Eu te amo Que eu acho fantástico E uma pergunta Que todo mundo faz O DVD disso Vai sair um dia? Não Não, não sei A gente tem problemas Com a família Eu não quero mais Falar com essa gente Com essas pessoas todas Eu quero que se dane Essa coisa toda Mas o DVD Seria o programa Lá da Bandeirantes É Pode ser Pode ser Algum dia Mas eu Sinceramente Cansou É, cansei Cansei de lidar Com Com esse tipo De De Enfim De ambiente Então vamos para a tempestade A tempestade Acho que é o vídeo No canal Que tem a maior audiência Eu fiquei impressionado Do quanto as pessoas Gostam da tempestade Todo mundo comentando Embaixo É o disco da minha vida É o disco da minha vida E é o disco da minha vida A tempestade Se eu tivesse que Levar um disco Para uma ilha deserta Seria a tempestade Eu acho esse disco Muito triste Muito 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 triste A gravação foi tensa Porque o Renato Já estava É Você produziu Aliás é bom falar Esse que foi o primeiro disco Da Legião Que você realmente produziu Como é que foi Essa coisa de Produzir O Renato chegou E falou assim Chega Não tem mais ninguém aqui Você vai produzir o disco Eu tinha Rocket Produzia Produzi vários discos Lá no selo E tal E tinha esse lance Do estúdio e tal E na verdade Eu era o interlocutor Da Legião Com o espaço Em volta E o Renato Mais recluso Por conta Da dificuldade Já que ele Começava a perceber Física Em função Do HIV Avançado E aí ele falou Ok Eu falei Cara Beleza A gente vai fazer isso E eu Como eu disse aqui Sempre acreditando Na ciência Que aquilo Não ia acontecer A coisa ia se reverter A gente ia viver Para sempre Juntos Para sempre E tal E a gente Foi começar A fazer Depois do ano novo De 95 94 Para 95 Não Esse disco É de 95 Para 96 A gente começou Lá no AR A fazer as músicas E tal Foi um processo Bem Bem intenso Bem intenso No AR Já novo O AR Construindo um novo estúdio A gente começou no B Depois foi para o A E hoje o AR Virou a Pizzaria Brás O menos grande Sintomático Do que virou a música Nesse país As lojas de discos Se transformaram em Sei lá Claro Vivo Coisa de telefonia E o estúdio E o estúdio virou uma pizzaria Isso é bem Bem Sintomático E você falou que Sempre tinha esperança Não sei o que E foi até uma pergunta Que eu queria fazer para você Você imaginava que ia rolar Alguma turnê desse disco Ou você achava que não Que aí era demais Não Não A gente não pensava em turnê Mas Entendi Não Não porque O Renato também Enfim Estava fragilizado A gente não Entendi Não tinha Não 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 A gente queria fazer um disco Mas uma vez A gente tinha assinado um novo contrato Com a gravadora Vamos fazer um disco novo E vamos E vamos fazer um disco Realmente E o Renato Muito Muito ativo Nesse sentido De fazer muitas canções Ele estava muito prolífico É muito Gravando disco solo Também Sim Já tinha gravado O italiano Mas estava uma frase Muito Trabalhando muito Trabalhando muito E aí Voltando para a Legião Depois do Do Como chama O Equilíbrio Distante Que foi um grande disco Falei para ele Cara Você realmente conseguiu Gravar o maior disco Brega italiano Exato Na história Você vendeu um milhão de discos Você realmente Consegue as coisas E Vamos fazer um disco novo Vamos Vamos E vamos nessa Aí ele falou Cara Você vai produzir Porque eu não estou legal E vamos nessa E tal Porque o Renato Diferente do Cazuza Os fãs não ficaram Com a imagem dele Doente Não Você no estúdio Com ele de repente Você estava convivendo Com isso Inclusive essa foto aqui A roupa é a mesma Do Equilíbrio Distante Eu acredito que vocês Tenham usado a mesma Sessão de fotos Não A gente chegou a tirar fotos Chegou a mesmo É Chegamos Porque ele está com a mesma roupa Do disco Italiana E eu imaginei Bom Renato Porque ele tinha lá Entendi Agora Sinceramente Eu não sei Não sei te dizer Realmente Se isso for uma montagem Eu ia te perguntar Exatamente isso O Brasil é uma república Federativa Cheia de árvores Exigente dizendo adeus O Eswald de Andrade A gente esse ano Teve uma coisa Que eu acho Muito igual O Renato Russo Que foi a morte Do David Bowie Ele lançou o Black Star Morreu poucos dias depois Isso aqui saiu Duas semanas depois Da morte do Renato E você ouve o Black Star É um disco Completamente de despedida Cheio de pistas E você ouvindo A Tempestade também Depois que o Renato morreu Eu falei As pistas estão aqui Uma febre Que não passa Quando tudo está perdido Está tudo ali Vocês tiveram algum papo Teve alguma coisa direta Sem falar Pô, esse é um tipo De despedida Não, lógico que não 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 Porque eu nunca acreditei Na despedida Eu sempre acreditei Que esse processo Ia ser revertido O processo da doença Ele pensava assim Como eu sou diabético Eu tomo insulina Se eu não tomar insulina Uma semana eu morro Entendeu Aí pronto Amor, estou em terra Acabou Ele pensava assim Claro Claro, ele estava se despedindo Não, mas ele não Você acha que ele não pensava Que ele sabia que ia morrer Assim Entende o que eu quero dizer? Eu entendo Se você ouve Clarice Está tudo ali Entendeu? Se você ouve A Via Láctea É isso É uma despedida Mas foi muito triste Sabe? Fazer isso Encampar esse negócio todo E produzir Fazer Entendeu? Não foi fácil E você falou de Clarice É o que está no disco Motistação Que foi lançado Depois da Tempestade E que é um disco Digamos um irmão gêmeo Da Tempestade Não, ia ser um disco duplo Aí no final A gente falou Não, não Não vai ter disco duplo Renato Mais uma vez Não, não vai ter Vamos fazer esse Vai ser simples E depois a gente lança O que? O Renato teria ficado feliz Porque em LP Foram dois duplos A Tempestade e Motistação Que na edição em vinil É duplo E pô, como é que foi Chegar a esse repertório A essa ordem de música Porque o Renato Russo Como você falou no dois Ele tem todo assim O esquema do disco Daniel na cova de filhão E aqui vocês tiveram Eu aprendi um pouco isso Porque eu também estou Produzindo isso aqui Teve a ajuda do Tom Capone Não, o Tom Capone Mixou as coisas todas Aí eu falei Ah, ok Vamos pegar o Writing Sound Que era um tema Que era instrumental E eu peguei a fita lá Do dois Onde cada um se apresenta Que é isso É a gente voltando Pra cá Brasília Você diz que esse disco É a história de nossas vidas Que está escrito Ouça esse disco Da primeira e última faixa Essa é a história de nossas vidas Isso aí Essa ideia do Voltar pra Brasília É a gente vem aqui A gente se apresenta Aí vem uma outra estação Essa música Parece que ele está cantando Estou longe Estou em outra estação É uma coisa Exatamente Está lá Em outro lugar Cantando Aí vem as flores do mal Que era uma música Que era uma música que Cara, tinha uma faixa em inglês Que é You keep on telling me lies Keep on telling me lies Que era quando a gente gravou Ele gravou em inglês E aí virou Você Mentira é fácil demais Mentira Que fala sobre uma menina Que pode ser a TT Pode ser essas minas aí E assim É Baudelaire Não sei E aí vem lá Mais um dia Que é o único blues Assim que a gente fez Elétrico Fala que o terror Só mudou de cheiro Ou seja Mais uma coisa super atual É super atual Essa música é foda É gótica É tipo Aí vem Clarice Que pra mim é de chorar Ele gravou num take só Num único take É um loop Daquele negócio de violão Daquela base Que a gente fez O violão é teu mesmo 16 compassos É meu Dele A gente gravou E fez um loop E tem um teclado Tem um baixo Não sei E fez-se o loop E ele Cantou em cima Durante Sétimo Sei lá Que é a história Né É tipo Eu sou um pássaro E me trancam na gaiola Clarice Tinha só 12 anos Não sei A música Tempestade Acabou que não entrou na Tempestade Entrou É entrou aí Numa distação Tem Aí tem a comédia romântica Aí dado Porque aí que ele falou assim Vamos gravar Vamos gravar Lado viciado Marciano Eles invadem até Porque ele não tinha esse registro Não tinha esse registro Vamos Ele no violãozinho Aí vem Antes das Seis Que era uma música também Que era Stop in the name of love Before you break my heart Que virou É Virou Quem inventou o amor Me explica por favor E era isso Aí vem Mariane Também outra Que era né I've been waiting for you Que era lá Dele Muito antigo Lá Que a gente ouvia ele Ele tocando em casa No violão Sabe Era todas essas coisas Sagrado Coração Uma música lindíssima Que não tem um registro De voz do Renato Pô eu acabei de ouvir Não porque aí Não conseguiu gravar Mas tem a letra do lado né Mas você quando ouve a música Você consegue Não eu nunca ouvi a música Por um acaso Eu tava chegando aqui Eu uso Spotify E eu chegando de moto Comecei a essa Falei Eu ouvi ontem Jesus é Mary Jane Falei Falei Caralho não Sagrado Coração Quase chorei Falei Não Não é possível Quando você lê a letra Você não imagina ela encaixada Nessa melodia Não Nunca quis fazer Nem essa questão Nada Entende E aí termina com Travessia do chão Que Volta lá Pra Brasília O Liga Tripa Né A gente Na 109 Outro dia eu tive lá Fui tocar com o Nivea Rock Brasil Lá aquele negócio Ah eu vi na TV É Transmiti o Multishow É isso aí Aí fomos pro Beirute Aí eu lembrei assim Pô eu nunca comi no Beirute Falei Claro cara A gente não tinha dinheiro Pra pagar a conta do Beirute Mas a gente ficava na calçada Nem tomava cerveja Nada A gente comprava bebida No supermercado Vinho Sangue de boi E aí Mas a gente via o Liga Tripa Descendo ali Aquela negócio Estou falando É Né Essa senhora do cerrado Protetora dos pedestres Que atravessam o eixão Às 6 horas da tarde Fazer com o que eu cheio São e salvo Na casa da Noé No no Bang No no Ba dum Aqueles malucos cabeludos de branco Tocando aquele negócio A gente vai lá Parado Vendo assim Fala Cara que Isso é Brasília Isso é uma outra estação Isso é um outro lugar É um outro Um outro lugar mesmo É Bom Essa foi a discografia da legião Aqui com o Bado Que Valeu Pô Mais de uma hora de papo Muito obrigado É Muito obrigado Jamais imaginava que fosse Que a gente ia conseguir Tão Afunda assim De um modo geral E mostrar aqui também O livro Memórias de um Legionário Dado pela luz Ah então todas essas histórias aí Porque tem muita coisa Eu usei É Pra Costurar aqui o roteiro E É um livro Eu li um dia esse livro Muito legal mesmo Que bom E deixa aqui embaixo No comentário Já que a gente falou Sobre os discos da legião Qual é o seu disco Predileto da legião E amanhã a gente está de volta Com mais um vídeo No canal da fidelidade Tchau